Bom, vou mostrar pra vocês aqui, só da comunidade lá do nosso curso, nós estamos fazendo uma mentoria aqui e as meninas mandaram várias informações de anúncios que elas querem fazer e eu fiquei de trabalhar um pouco o que elas deveriam fazer. Vou pegar aqui esse exemplo da Jéssica, tá? Vou pegar esse vídeo da Jéssica aqui e vou dar um exemplo de headline que a gente pode colocar, tá bom? Vamos lá, vou pegar esse vídeo da Jéssica aqui, vou diminuir o volume pra não estondar os ouvidos de vocês aí e vou baixar esse vídeo aqui do Telegram. Olha, você vê que a qualidade já do vídeo não tá tão boa, mas ó, mas dá pra fazer um negócio legal. Vamos ver se ela atrasasse um pouquinho, ela tá mostrando bastante o vestido, ela vende vestido, então eu vou deixar aqui baixando, deixa eu ver se ele já tá em arquivos aqui, deixa eu ver se ele já baixou, meu Deus, deixa eu ver. Salvar com, acho que já baixou, né? Deve ter baixado. Então eu vou mostrar pra vocês como fazer a headline pra ela ter uma loja de roupa, então vamos pegar esse vídeo aqui dela e trabalhar em cima desse vídeo aqui, então vamos lá pro Canva. Eu peguei um vídeo que eu já tinha da Pathy, por exemplo, é um vídeo, deixa eu só diminuir o volume, porque senão o volume fica bem alto na gravação. Só de reduzir bastante o volume aqui, deixar aqui, ó. Esse vídeo da Pathy é pra anúncio, ó. Então aqui, ela gravou só essa parte aqui, ó, só essa parte quadrada, tá? Então a gente colocou aqui, ó, ela mesma colocou aqui uma legenda, essa parte aqui a gente colocou no InShot pra poder mostrar que é edição, como a gente vem de um curso de edição de vídeo, e eu coloquei aqui no Canva, eu fiz um upload desse vídeo, já com essa parte do InShot embaixo, já com a legenda, pra colocar só essa parte de cima aqui, que é a headline. Eu vou fazer a mesma coisa com o vídeo da, com o vídeo da Jéssica, tá? Esse vídeo aqui da Jéssica, então vamos lá fazer aqui, eu vou replicar esse aqui, só que eu vou fazer do zero, né? Vou excluir esse vídeo da parte de trás, então vamos colocar aqui, ó. A Jéssica vende esse tipo de roupa, esse estilo de roupa, então vamos pegar aqui e fazer o upload do vídeo. Lá do Telegram. Lembrando que quando você vai transferindo de um lugar pra outro, deixa eu ver se o vídeo dela salvou, não salvou, não salvou, vou ter que salvar de novo. Lembrando que quando vai mudando os vídeos de ferramenta pra ferramenta, vai cair na qualidade, então vocês tem que já salvar direto do dispositivo original que vocês tenham, tá? Aqui tá dizendo que ele já existe. Ah, tá aqui, ó, 26 e 23, eu não sabia que tava aqui. Então não, já tá. Vamos subir aqui o dispositivo, Telegram, vamos ver onde é que tá, imagem. Meu Deus, eu tô cega. Tá vendo que eu não tô... Achei. Aqui é o vídeo da... Então ele tá subindo aqui no Canva, tá? Quem não conhece o canva.com, então você tem como fazer a edição de vídeo. Você vem aqui em uploads, vídeos e você vai subir o seu vídeo aqui, ó. No caso, a Jéssica gravou um vídeo. Tá vendo que essa parte do vídeo, o que é que acontece? Ela gravou ela mesmo gravando. Então, assim, não dá pra eu cortar aqui, ó. Não dá pra eu cortar porque ela mesmo se gravou. Então, aqui, ó, tem uma mudançazinha aí de... No Canva você consegue, nessa barrinha que tem abaixo, você consegue cortar, diminuir. Só que como ela vai se movimentando, o ideal é ela não ter se movimentado no vídeo. Porque aí o vídeo ficou aqui, ó. Aqui cortou a cabeça, aqui tem muita parte do chão. Aí quando eu dou o play, o vídeo vai se movimentando, ó. Tá vendo? O vídeo vai se movimentando. Tá vendo? E ela não colocou nenhum tipo de áudio no vídeo, tá vendo? Ela tá sem áudio no vídeo. Mas eu vou pegar aqui e vamos ver o que é que dá pra fazer assim, ó. Ó, vou pegar o vídeo dela assim inteiro pra fazer um anúncio pra stories. Deixa eu colocar aqui e vou diminuir nas laterais aqui, pronto. Pra poder ficar, ó. Aqui já não dá pra colocar no mesmo formato com essa parte preta porque ela não fez. Mas dá pra fazer um negócio bem legal. Vou mostrar pra vocês, ó. Vestido, tamanho, vestido, não sei como é que chama, né? Mas vamos dizer assim, azul natureza, azul natureza. Vou colocar aqui um tamanho 65 pra diminuir e deixar aqui, ó. Vou deixar aqui o tamanho vestido. Aqui tem um efeito que ela pode fazer um efeito, ó, que legal. Esse efeito aqui nessa parte dessa... Vou pegar um azul, vou colocar com azul. Vou pegar um azul, pegando a ideia do vestido aqui. Vou pegar um azul um pouco mais escuro, ó. Quando eu venho aqui no Canva a cor, eu venho aqui nova cor, eu venho poder escurecendo essa parte aqui, ó. Também eu posso trocar a letra porque eu acho que a letra tá muito fina. Pra cor bem clara, ó. Vestido, azul natureza, ó. Já ficou melhor. Aí eu vou acrescentar um efeito aqui. Efeitos. Então você vai brincando com a ferramenta do Canva. É gratuito. É gratuito. Você pode vir aqui nesse efeito aqui e colocar uma cor. Você pode fazer aqui. Esse aqui eu não gosto. Eu gosto mais desse sombreado e aumento aqui essa transparência. Só que eu vou colocar outra cor aqui. Vou colocar um preto. Não, vou colocar um... Deixa eu ver se o branco ficou legal. Um branco não ficou legal. O verde também não ficou legal. Talvez um branco... Deixa eu colocar a cor branca. A branca com o efeito... Inclusive eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar no texto aqui, olha. No texto. Tem várias opções de legendas já prontas, ó. Esse verde é legal. Mas eu vou pegar um mais azul, ó. Eu posso pegar até esse aqui e colocar um azul. Esse é azul, mas vamos colocar... Vamos fazer um teste desse aqui como é que fica. Esse verde. Eu gostei desse verde. Eu gostei. Vamos só colocar ele no tom azul pra ver como é que fica. Tom azul. Opa, gostei. Já gostei, já gostei. Então aqui, ó. Gostei até da letra. Vestido azul, ó. Vestido azul natureza. Ai, amei. Olha, já tem pronto, gente. Vestido azul natureza. Aí eu coloco aqui, ó. Ou... Ou... Aí eu vou fazer o quê? Vou dar uma cortada. Vestido azul natureza. Certo? Vou dar um play no vídeo, ó. Pra vestido azul natureza. Já tem um outro A no vídeo. Já tem uma informação pra poder, ó. E lembre que no anúncio vai ficar um arrasto pra cima aqui, certo? E o anúncio dá pra fazer 45 segundos de anúncio. Vestido azul natureza. Dá pra fazer três stories. Esse vídeo aqui tem 30 segundos, ó. 30 segundos. É bastante tempo. Eu vou fazer o quê? Eu vou cortar nos 15. 15 segundos eu vou cortar. Na verdade, eu vou cortar aqui, ó. Eu vou trazer várias informações. Eu vou cortar nos... 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 Ele já tem 30. Eu vou cortar 10, 10 e 10. Vou fazer três anúncios de 10 no anúncio só. Ó. 10 segundos, beleza? Vou pegar 10 segundos. Cortei. Isso aqui eu vou colocar um fundo, né? Musical. Vou colocar uma música. Que aqui no próprio câmbio já tem uma música. Uma musicazinha de animação. Também posso fazer um efeito da imagem, tá? Posso pegar a imagem e fazer alguns efeitos aqui, ó. Deixa eu ver. Dá pra fazer efeito de... Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver. Eu não tô vendo o efeito de cor. Não tô vendo o efeito de cor. Mas vamos lá. O azul já tá legal. Bacana. Vestido, azul natureza. Gostei. Deixa eu só colocar um pouco maior pra vocês verem como é que fica. Ó, como é a importância da qualidade do vídeo, ó. O vídeo dela já não tá na qualidade muito boa, tá vendo, ó? Aqui, ó. Mas vai dar bom. Vai dar bom. Vamos lá. Vamos embora. Testar aqui. Até porque no Stories ele fica pequenininho. A gente tá no computador. Então, eu tô mostrando bem grande no computador também, né? Essa é a diferença. Deixa eu só ver se não tá cortando nada. Não tá. Então, vamos pegar aqui. Agora, eu vou duplicar isso aqui e vou colocar esse vídeo. Em vez de ele ser dos 10 pra cá, eu vou pegar 10 segundos e colocar dos 10 segundos aos 20 segundos, ó. Vou pegar aqui, ó. Dos 10 segundos. 10 segundos e 1. 10 e 1 segundo. Até os 20 segundos. 20 segundos de vídeo. Oxe, onde é que é isso? Aqui, ó. Vou pegar 10 segundos aqui. 10 segundos. Pronto. Fechou. Tá vendo? Então, vai ser um complemento. Vamos pegar aqui esse vídeo e dar um play aqui pra gente ver como é que ele vai ficar. Claro que eu vou excluir isso daqui da parte, ó. Isso aqui eu vou deixar... Vou colocar aqui. Vamos pro dela. Vou fazer e vamos ver se ficou bom. Vou dar a parte aqui, ó. Vou antecipar. Pronto. Vestido azul natureza. Aí vai ficar aparecendo. Vestido azul natureza. Aí vai ficar 10 segundos nisso. O que é que é o ideal de se fazer? Fazer uma transição nessa parte. Vestido azul natureza. Quanto? Ó. Já aumenta aqui. Já foi pra transição do outro, da outra parte dos 11 segundos, dos 10 segundos e 1 até os 20. Aí eu vou mudar o nome aqui. Vou colocar, ao invés de colocar vestido azul natureza, eu vou colocar entrega para todo o Brasil. Vou colocar aqui todos os, né? Todos os tamanhos. Tamanhos. Aí eu vou duplicar de novo aqui, ó. Nessa ferramentazinha, duplicar a página. Vou de novo cortar esse vídeo dela, ó. Vou cortar esse vídeo dela. Vou deixar agora o vídeo só o finalmente, ó. Vou pegar só o final. Porque eu já gravei até os 10 segundos, os 20 segundos, ó. Eu vou pegar até os 20 segundos e 1 até os 30. Entregamos para todo o Brasil, ó. Entrega para todo o Brasil. E aqui eu arraixo pra cima, tá? Eu deixaria a qualidade do vídeo bem bacana, mas aqui já dá pra fazer negócio. Bem bacana. Então, aqui eu já tenho um vídeo. Aí veja como eu vou colocar uma música aqui. Vamos escutar uma musiquinha aqui. Vamos ver essa música aqui. Eu vou colocar essa que eu já tenho. Salva. Para ser mais rápido. E a gente não ficar horas aqui fazendo isso, tá? Vou até deletar isso aqui da parte. Ele não tem deletado. Vou fazer uma cópia que é melhor, né? Aqui eu vou salvar. Fazer uma cópia. Que aí quando eu deletar não precisa, né? Fazer uma cópia aqui. Fazer uma cópia com o nome da Jéssica. Já vou nomear aqui no campo a Jéssica. Olha que legal. Você já vai ter um vídeo. Eu vou deletar o da Pathy aqui em cima. E agora a gente vai ter um vídeo aqui. Inclusive, olha que legal. Que é que pode ser feito, tá? Tem um elemento aqui nessa parte de elementos. Você pode pegar aqui e vir em quadros. Deixa eu pegar aqui. Vou colocar celular. Ele já pesquisa aqui. Celular. Vou pegar aqui. Celular. Não foi tão rápido não. Deixa eu colocar em elementos de novo. Venho em quadros aqui, ó. Ver tudo em quadros. E ele vai ter um mock-up de um celular, tá vendo? Onde tem essa parte, essa nuvenzinha, Você pode colocar o vídeo dentro. Então, eu posso colocar o vídeo dela dentro aqui, ó. O vídeo dela. Porque agora vai ficar difícil de eu ficar editando, né? Mas se eu pegar o vídeo dela aqui. Vou só pegar pra você ver. Ó. Vou pegar o vídeo no uploads. Vem vídeos. Pega o vídeo dela e arrasta pra dentro, ó. Ó. Aqui. Ó. O vídeo pode rolar ao mesmo tempo os dois vídeos, ó. Que vai ser legal. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Todos os tamanhos. Paraná. Vou diminuir um pouquinho aqui. Só pra vocês verem aqui como é que vai ficar. Ó. Como é que fica. Vou dar um play aqui, ó. Ó. Ao mesmo tempo, tá vendo? Ó. Dando um close e chama bastante atenção. Se ela não tivesse movimentado, dava pra cortar a cabeça. Cortou a cabeça. Cortou o cojo. Cortou o pé. Aí, ó. Mas aqui dá um zoom. Eu gostaria dessa coisa assim do lado. Ó. Tá vendo? Então, aqui a gente tem um vídeo. Ele, ó. Ó. Vamos pegar aqui esse vídeo. E ele tá 30 segundos. Eu vou cortar ele só pra 10. Porque senão ele vai ficar lá com 10 segundos. Vamos pegar aqui. É 10 segundos. Pronto. Agora o vídeo todo tem 30 segundos. São três partes. Opa. Aqui desconectou alguma coisa. Opa. Ah, não. Aqui é só a transição. Aqui eu posso animar na transição e colocar essa aqui, ó. Blocking. Posso colocar pan. Tá vendo? Rise. Aí ele vai modificando aqui a transição. E aí, beleza. Já tem um vídeo, ó. 30 segundos. Vou acelerar pra vocês verem aqui, ó. Como é que vai ficar. Todos os tamanhos. Entrega pra todo o Brasil. Vestido azul natureza. Beleza? Na verdade, o vestido azul natureza deveria ser o primeiro. Deixa eu colocar ele lá em cima. Vestido azul natureza. E pronto. Coloquei aqui. Só pra vocês verem aqui. Então, só pra vocês terem noção, ó. Como é que ficou o vídeo. Ela poderia também colocar aqui, esse mesmo vídeo aqui, aqui em cima. Vou clicar. Esse mesmo vídeo aqui pra dar um zoom. Adorei essa coisa do zoom aqui enquanto ela coloca. Inclusive, ela pode colocar aqui, essa imagem aqui, pode pegar o próprio, uma parte do vídeo. Vou pegar o vídeo dela lá no, abrir o vídeo dela aqui no meu computador. E vou pintar a foto do, vou pintar a foto do, vou pintar a foto do, do vestido. Vou pintar a melhor parte do vestido, ó. Ó, ó. Vamos lá. Vamos pegar aqui uma foto do vestido dela. Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui. Imagina que essa foto tá maravilhosa com qualidade, tá? Vou pegar essa foto aqui. E vou colocar ali atrás, ó. Olha que legal. Claro que isso aqui é com qualidade, tá, gente? Eu vou mostrar pra vocês como é uma foto com qualidade, pra vocês terem noção. Eu vou jogar aqui, ó. Já posso copiar e colar aqui no Canva, ele já vem automático. Agora, eu vou pegar aqui. Eu deletei o vídeo. E vou colocar só a foto. E aí não vai ter transição atrás, ó. A foto eu consigo tratar ela, deixar ela mais apurada. Vamos imaginar que aqui essa foto tá belíssima, é incrível. O vídeo vai tá passando aqui, chamando a atenção pro vídeo. Mas aqui tá propaganda, entendeu? Olha que legal. Tá propaganda. Vou até colocar essa imagem um pouco mais pra lateral. Pronto. O vídeo tá mostrando tudo do vídeo. E ela com a foto aqui da propaganda aqui, tá? Então, aqui você pode mudar o fundo aqui, por exemplo, essa parte pra preto. Eu gostei do preto. Acho que o preto ficou bem suave aqui. Ficou bem bacana. E aqui, enquanto tá rolando. A foto dela por trás tá rolando também isso aqui. Super bacana demais. Né? Então, vamos lá. Já temos um vídeo pronto. De anúncio pronto. E vou mostrar pra vocês aqui como fazer com uma foto bacana, tá? Uma foto bacana. No Pexels. No Pexels. Deixa eu colocar ponto com. Você vai poder fazer alguns tipos de pesquisa de imagens. Vamos colocar aqui look vestido azul. Só pra gente ver se tem alguma coisa. Look de vestido azul. Nossa, tem várias coisas aqui. Pronto. Esse aqui é um look. Olha a qualidade dessa foto. Vou aqui no Pexels e vou baixar gratuitamente, tá? Baixar gratuitamente. Vou subir aqui atrás. No lugar dessa foto da Jéssica, eu vou colocar a foto do Pexels. O nome do site é Pexels.com, tá? Pexels.com. Vou subir aqui e fazer um upload. Vou fazer um upload aqui. Esse vestido azul. Olha que legal você ter uma imagem bacana. Olha que imagem top pra fazer anúncio, ó. Todos os tamanhos. Vou ajustar todos os tamanhos aqui, ó. Vou colocar todos os tamanhos. Todos os tamanhos. Olha que anúncio top. Vou deixar aqui em tela cheia pra você ver a diferença. Dessa qualidade aqui de foto. Olha a foto isso aqui. Imagina você com um vídeo aqui mostrando o look e a foto estática aqui atrás. Todos os tamanhos. Entregamos pra todo o Brasil. E a pessoa visualizando isso. Olha o nível de qualidade disso aqui. Você pode fazer na rua, mina. Fez uma imagem na rua. Com a imagem luz do sol. Então faz. Dentro de casa você tem algumas limitações de iluminação. Mas fora de casa você consegue fazer várias coisas bacanas, tá? Então é só um exemplo aqui de look com qualidade de foto boa. E é essencial você ter uma qualidade boa de imagem. Vou pegar aqui, ó. Olha que vestido bonito. Aqui de repente você tá vendendo alguma coisa. Olha pra quem vende maquiagem, ó. Make. Então dá a mesma coisa, ó. Make. Roupa. Vestido. Olha que vestido maravilhoso. A pessoa tá fazendo uma demonstração do vestido. Se você tem um estoque bom, vale a pena. Esse vestido aqui. Aí você vai fazendo uma comparação. Adorei essa ideia, inclusive. Colocar o vídeo aqui nesse mock-up do celular. Pra pessoa ver a movimentação com o vestido. Então você tira uma foto do look. E coloca aqui atrás a foto. O vídeo do look rolando. E vai colocando as informações em cada parte. Aqui eu vou colocar preto pra ficar mais bonito. Aqui o fundo. Entrega pra todo o Brasil. Você pode alterar, inclusive, essa parte Brasil. Coloca outra cor. Pode fazer várias coisas. Aqui, ó. Brasil. Você pode alterar aqui. Para todo o Brasil. Você pode colocar um carrinho. Você pode fazer... Arraste pra cima. Você pode colocar aqui um elemento. Tipo... Arraste. Arraste. Deixa eu ver se ele tem arrasta pra cima aqui. Colocar seta. Seta. Seta ele tem, ó. Setas aqui, ó. Tem setas pagas. É o Pro. E tem as setas gratuitas. Essa aqui é gratuita, ó. Vou colocar uma seta aqui, ó. Um exemplo. Colocar uma setinha aqui. E eu vou dar uma transparência nela. Pra não ficar muito forte. Colocar nessa imagem aqui, ó. Uma setazinha bem aqui. Entrega para todo o Brasil. Aí com a setazinha apontando pra cima aqui. Entregas para todo o Brasil. Eu diminuiria um pouquinho. Porque no Stories fica bem grande, né? Isso aqui fica bem grande. Entrega para todo o Brasil. Sensacional. Ó. Uma setinha aqui. Que eu arrasto pra cima. Tá aqui. Vai fazer um anúncio. Vai ser top. Me chama no... Aí no final você pode colocar aqui, ó. Me chama... Arrasta pra cima. Coloca direct. Direct. Colocar em cor preta. O fundo preto, ó. Pronto. Arrasta pra cima. Pode mudar um pouco o efeito da cor. Você pode fazer várias brincadeiras de informação aqui, ó. Você pode pegar aqui e colocar um preto. Você pode colocar um roxo. Aí você vai fazendo o que você quiser. Com... Pode colocar aqui um roxo. Cinza. Um branco. Um azul. Nossa. Você pode brincar do que você quiser. Tá bom? Então... Olha esse anúncio. Olha que qualidade top. Com essa ideia que eu tive aqui ao vivo. Pra poder fazer um anúncio de look sensacional. Maravilhoso. Tchau. Beijo.